Também vou me jogar aqui para comemorar esses 50 anos da TV Verdes Mares. Parabéns, meu povo, meus amigos. Eu desejo muito sucesso, felicidade e muito trabalho, né? Porque também sempre é bom. E é um prazer fazer parte dessa programação e poder passar as tardes cada vez mais juntinho com vocês aí, com todo mundo do Ceará. Um beijo grande, viu? Sucesso, vida longa e muita saúde para vocês. Beijo. TV Verdes Mares, 50 anos. Tchau.